Sabe, gente, eu sempre vejo as mulheres assim, e aí eu me pergunto, será que existe mulher feia? Não existe. Existe mulher que não se ama, que não se cuida e que fica esperando as coisas dos outros. Então, primeiro passo na sua vida, você tem que se amar mais, amiga. É, é pra você mesmo que eu tô falando aí, você que tá desanimada, que não tá gostando mais da vida, fica reclamando de tudo, começa a se amar mais. Ó, agora eu tô sem dinheiro pra comprar protetor solar pro rosto, eu tô usando protetor solar de corpo. É, a vida é assim, mas você acha que por causa disso eu vou deixar de me cuidar? Claro que não. A minha base que mais cobre mais, que é essa Dermacol, ela tá acabando. Tô sem dinheiro pra comprar. Mas, ah, essa aqui é pra cobrir as olheiras. Então, ah, mas aí o que que eu faço? Eu faço base. Essa semana eu mostrei pra vocês como faz a base, né? Aqui eu tenho uma más escurinha, ó, que eu manipulei. Eu fiz aqui que ela cobre bem e ela apaga todas as manchinhas aí do rosto, né? Eu faço uma mistureba, gente. Eu gosto de economizar, eu só tenho gordura. Então, eu não gasto à toa, não. Aqui tá a base que eu fiz. A por último que eu fiz tá aqui, ó. Mas eu vou passar essa aqui porque ela tá mais velha e eu tenho que usar ela logo, né? Então, é assim, para de reclamar da vida, para aí ficar feia, deitada no sofá, não faz nada. Amiga, eu não vou aí tirar você do sofá, levantar você pra passar uma maquiagem, né? Então, quem tem que se gostar e se amar é você, só eu não. Então, as mulheres gostam muito de reclamar. Ou, às vezes, tem umas que fica só na internet xingando as outras. Mas aí, ela esquece, sabe, de se amar mais, se cuidar mais. Você não concorda comigo? Vamos conversar aqui com você hoje, nessa manhã aqui, ó. Porque aqui nós estamos de manhã, né? Pode ser que depois a pessoa que assistir vai ser à noite. Mas agora, nesse momento, é o domingo de manhã. E sabe que eu gosto sempre de vir aqui ao vivo mostrar o que eu estou fazendo. Eu tô olhando aqui no espelho, tá, gente? Então, assim, uma coisa que acho que a gente faz muito errado, eu fiz muito errado a vida inteira, é se preocupar muito com o problema dos outros e não olhar o nosso. Porque, às vezes, você fica perdendo tempo tanto com o problema dos outros, que você acaba esquecendo que você tem problema. Então, para de se preocupar com o problema dos outros. Preocupa com o seu problema, sabe? Porque ninguém vai ajudar você a resolver o problema. Mas você quer ir lá ajudar a resolver o problema dos outros? Ah, amiga, me poupe, né? Então, para de pensar no problema dos outros e foque no seu. Para de olhar que a roupa da fulana não tá bonita, não tá adequada. Começa a olhar pra sua. Porque, às vezes, você tá vestido aí mó barangona, feia, horrorosa, e tá aí reparando o vestimento da outra, né? Então, amiga, agora eu vou pegar uma buchinha aqui, vou dar uma espalhada melhor, pra não ficar muito marcado, tá? Eu vou fazer uma maquiagem que eu vi hoje na internet, eu vou copiar. Ah, porque tudo se copia, né? Nada se cria, tudo se copia, mais ou menos assim. Eu não gosto de copiar vídeo dos outros, não. Mas essa maquiagem, eu vou, do olho, eu vou fazer. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar aquela fita colorida que a mulher tinha lá. Então, eu vou mostrar a fita que eu vou colocar aqui pra vocês. Vocês vão nem acreditar. Mas é assim, ó. Vou conversando, vou dando uns conselhos pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, vai compartilhando, tá? Porque eu acho que tem algumas palavras aqui desse vídeo que podem ajudar você, mas também podem ajudar outras mulheres que estão vivendo esse problema, entendeu? Bom, fiz a minha pele aqui, depois eu vou dar uma consertadinha, mas eu vou usar essa fita. Fita do correio. Eu não tinha outra fita, gente. Eu tenho que comprar essas fitinhas aqui. A minha acabou, ó. Não vai dar pra fazer, tá vendo? É fitinha de pele mesmo. Não tinha. Então, eu vou usar aqui. Tem dinheiro pra comprar. Tô sem dinheiro. Esse mesmo negócio não tá fácil, não, viu? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ver se eu não fiz muito largo. Eu vou colocar aqui no meio do meu olho, ó. Esse pedacinho aqui eu já deixei cortado pra gente fazer. Ó. Nossa, será que vai dar certo isso? Vamos tentar junto, né? Ao vivo aqui, ó. Agora eu vou aqui também, ó. No meio do olho. Vocês sabem que eu não enxergo, né, gente? A gente tenta fazer as coisas certas sem enxergar. Então, é, não ficou super certo, não. Eu já vi que esse aqui eu cortei mais fino que esse. Mas tá bom. Agora eu vou colocar aqui, ó. É que quando você olha lá na internet, as meninas têm o rosto esticadinho, tudo bonitinho. Eu já tô velha, né, filha? Não tem muito conserto aqui, não. Mas tá bom, né? A gente vai tentando. Aqui, ó. Ô, senhor. Queria tanto ter 20 anos de novo. Era tão mais fácil. Não sei nem que roupa que eu vou colocar hoje. Mas eu vou colocar um tonzinho aqui, meio marronzinho, porque tá frio aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu limpar meu pincel aqui, que acho que senão vai ficar com a cor de antes, ó. Roxa. Né? Então, eu peguei um lencinho aqui e tô passando aqui, ó. Você gosta de vídeo e maquiagem, amiga? Você faz maquiagem todos os dias? Me conta que eu quero saber. Nossa, essa Nina é doida. Vamos lá. Vamos escolher uma cor aqui? Ai, deixa eu pensar que cor que eu vou escolher. Ah. Ai, gente. Eu acho que eu vou passar essas duas cores aqui, ó. Essa aqui, marrom. Essa aqui, marrom, que eu gosto. Que é mais neutra. E eu vou passar esse bege aqui, ó. Que é brilhoso, mas eu... Vou ver se... Não, tem outro ali. Vou passar outro, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pincel menorzinho por enquanto. Eu vi a menina fazendo com pincel menor. Vou fazer com menor primeiro, né, gente? Senão, não vai dar certo, não. Pera aí. Pera aí que aqui tudo é ao vivo, tá? Ó. Vou pegar um pincelzinho chanfrado. Não achei o negocinho pra limpar ele aqui. Mas eu vou pegar aqui e eu vou fazer assim, ó. No fundo, pra fazer um gatinho. Tá vendo aqui? Ó. Nossa. Gente, eu não sou a favor de fazer estética, essas coisas no rosto, não. Eu não gosto. Mas eu acho que quando eu ficar mais velha, eu vou tirar um pouquinho dessas peles aqui. Porque a maquiagem não fica bom, né? Ai, que bosta, gente. É ruim ficar velha, não é fácil não, viu? Vocês pensam que é moleza? Não é, não. Ó. Então, eu fiz um gato aqui, tá vendo? Ó. Agora, eu vou pegar... Olha aí, ó. Agora, eu vou pegar aquele outro pincel que eu mostrei pra vocês. Bem fofinho. Eu vou pegar a mesma cor. E eu vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Nessa parte aqui. Estica bem o olho aí pra você passar na parte de baixo também, ó. Tá vendo? Aí. É. Depois a gente vai ver como vai ficar. Mas vamos ver juntas, tá? Estamos testando juntas, ao vivo aqui, ó. Aqui pro lado de dentro também. Ó. Gostei. Já tô gostando, ó. Agora vamos passar do outro lado. Fala assim, ah, Nina, eu não sei me maquiar. Amiga, tenta fazer isso aqui. Porque eu também não tenho curso não, viu? Eu faço tudo aqui no zoiômetro mesmo. Ó. Fiz ali um esfumadinho. Bem... O pincel bem leve, tá, gente? Ai, que sarro. Tô bem engraçada, né? Ó. Agora eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vamos ver se não vai ser com o zoi junto, né? Ah, lá que legal, ó. Ficou abertinho o buraquinho aqui. Ó. Ah, gostei. Gostei. Deu certo. Ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar um outro pincel. Deixa eu ver qual pincel que eu vou pegar aqui. Pera aí, meninas. Pegar um outro pincelzinho. A Nina Balinceira. Eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Pra mim aplicar aqui no meio uma outra cor. Deixa eu ver aqui. Que cor que vai combinar com isso aqui, meninas? Fala aí, vocês. Quero saber. Não sei se eu passo esse mesmo brilho. Ah, eu vou passar esse mesmo aqui. Acho que vai ficar meio cheguei pro dia. Mas, ó. Esse aqui é um rosa, tá vendo? Com esse brilho aqui. Nossa, que cheguei. Vamos ver. Vamos ver se vai ficar bom. Então, eu vou passar só nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Ficou. Aqui. Venho mais pra cima. É. É. Mais ou menos, né? Não tá ruim, não. Não tá ruim, mas tá bom. Vou passar do outro lado agora. Agora, ó. Só nessa parte aqui. Venho um pouquinho mais pra cima. Certo? Eu gosto muito de fazer um brilhinho aqui em cima, né? Então, eu uso. É prata, viu, gente? A cor é prata, ó. Eu gasto mais porque é o pratinho que fica bonito. Olha que lindo que fica. Dá uma levantada no olhar, né? Gostei, gente. Gostei dessa técnica. Vou, a hora que eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma fita. É. Essa micropora aí pra pôr aqui. Aí. Hum, gostei. Gostei. Agora, eu vou usar esse... Eu comprei um delineador gel, tá vendo? Pretinho. Que é mais fácil de passar. Deixa eu pegar um pincel aqui. Deixa eu pegar esse aqui, né? Ó. Bem fininho. Tá vendo? E eu vou passar esse delineador aí em cima. Aqui, pra fazer um gatinho. Vamos lá. Até um gatinho ali no final. Sem enxergar, viu, gente? Ó. Vá acompanhando aí. Se tiver alguma maquiadora aqui na live, se quiser me dar uma dica, eu tô aceitando, viu, gente? Tô aceitando. Agora aqui, eu vou fazer um gatinho. Só que eu vou ter que segurar aqui, porque senão não dá certo, gente. Ó. Bem pouquinho, tá? Porque eu não quero hoje fazer muito forte, não. Ó. Bem pouquinho. Só pra dar um tchan. Agora, vamos do outro lado. Vamos aqui no gatinho. Pra dar um tchanzinho. É maquiadora, amiga? Dá uma dica aqui pra mim. Na verdade, acho que eu tô precisando fazer um curso de maquiagem. Como as maquiagens que eu faço, todo mundo gosta. Por isso que eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Venho pagar esse mico aqui, né? Porque eu gosto de mostrar o que eu tô fazendo. Você sabe que minha vida é vocês, né? Então, eu mostrando pra vocês e vocês gostando é o que importa pra mim. O resto, pra falar mal, falem de mim. Falem mal, mas falem de mim, né? Eu lavei meu cabelo. Gente, eu tô usando... Eu tô testando um óleo novo aí. Mas no cabelo, só que eu acho que é um óleo proibido. Por isso que eu ainda não mostrei aqui pra vocês, sabe? E eu vou procurar certinho, ver se eu posso falar sobre esse óleo. Depois eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Agora eu vou dar uma acertadinha na minha sobrancelha aqui, ó. Então, eu uso o marrom clarinho com o marrom mais escuro. Eu dou uma misturada. Porque meu cabelo natural, ele é loiro, sabe? Mas tem branco. Então, eu não gosto de mostrar o branco. Ai, gente, eu não gosto. Não tem jeito. Não vem falar que você gosta aí. Ai, assume branco, não sei o que. Eu não assumo, não. Ah, uma coisa que eu quero falar pras mulheres. Mulheres que são amantes. Porque tem muitas mulheres amantes. A gente sabe, né? Aí fica reclamando. Ai, ele não me assume. Ai, ele não larga da outra, não sei o que. Então, a partir do momento que você aceita ser a outra, você corre o risco também de ser uma pessoa não tão valorizada, né? Então, você tem que pensar nisso aí. Você tem que querer uma pessoa pra você que seja descompromissada. Não adianta você ser a outra e ser valorizada. É isso que eu falo. Você tem que valorizar mais você. Hum, esse aqui é da Ruby Rose. É uma cor de boca, tá vendo? Eu gosto bem dele, ó. Outra coisa. Você reclama também, às vezes, aí, seu marido. Ah, meu marido ficou olhando pras outras, não sei o que. Mas você tá se arrumando? Você tá se cuidando? Você tá ficando bonita pra ele? Porque, olha muito isso, sabe? Ó, olha que lindo. Ficou um gatinho perfeito, olha ele. É um gatinho simples, tá, gente? Eu não sou profissional, não. Mas ficou um gatinho lindo, ó. Ah, eu gostei. O que vocês acharam? Comenta aí se vocês gostaram. Vamos ver se, pelo menos hoje, eu fiz certo. Ó, vou chegar perto pra vocês verem. Ah, eu gostei. Não sei se vocês gostaram, né? Mas eu gostei. Agora, eu vou passar um pozinho solto pra mim tirar esses brilhos aqui. Daí fica com menos olheira, né? Não sei se você tem olheira. No meu caso, eu tenho de nascença, né? Aí eu pego um pincelzinho assim, ó. É um pozinho solto. Eu acho que nem tá muito de acordo com a minha cor. Aí eu bato aqui, ó. Mas eu tenho esse aqui. Então, é esse aqui que eu vou usar. Ou é da minha cor mesmo, sei lá. Você sabe que antigamente, lá nos anos 60, anos 70, as mulheres usavam muito pó e elas tinham a pele bonita, né? Eu acho que o pó, ele protegia das radiações solares, gente. Eu tenho essa comigo. Você não acha, não? Porque elas passavam muito pó no rosto. As mulheres andavam com pó dentro da bolsa. Qualquer coisinha, elas pegavam, passavam pó lá. Então, quem sabe? Não é aí que tá o segredo das mulheres de antigamente, né? E aqui, ó, nos cílios. Eu não vou colar cílios, não. Não tenho muita paciência. Eu tô gostando desse aqui da Ramona, ó. Super cílios. Só que é assim. Ele é... Ó, aqui estão falando que tem que usar a base com fio solar, né? Eu passo rápido aí. Mas é isso mesmo, amiga. Você tem que usar uma base com fio solar. Eu já misturo tudo, né? Então, ela fica uma base com fio solar. Porque eu acho que comprar a base com fio solar é mais cara. E quando você compra separado, ui, sai mais barato. Olha que bonito que fica. Nem tem muitos cílios. Ai, não tenho paciência e não tenho dinheiro pra ficar colocando cílios, não. Eu acho caro pra mim pagar, entendeu? Acho muito difícil pras pessoas colocarem também, quem faz trabalho. Porque tem que ficar lá um tempão, deitada, quietinha. Eu não sei ficar quietinha. Então, pra mim não dá certo, não. Ó. Agora, você pode passar um brilho aí. Não, um brilho não. Vamos passar um blush. Eu sou dessas. Eu vou passar um blush. Vamos escolher um blush aqui, bem bonito. Ah, eu tenho um blush aqui, que na verdade ele é um iluminador. Ó. Esse aqui é fabricado pela Vale Verde, a Make Inse. Eu vou passar ele. Ó. Aí, fica um brilho, ó. Ai, que bonito. Eu gosto, gente. Eu me enxerguei, né? Aí, eu passo aqui dos lados da NASA. Eu passo aqui. Olha a minha make. Ficou até que bonitinha, gente. Olha aí, ó. Vocês gostaram? Comenta aqui se você gostou. Se você não gostou, também comenta. E se você tem uma dica pra mim de maquiagem, manda aqui que eu quero saber. Um beijo. Até meu próximo vídeo. Tchau.